Já me perdi, tentando me encontrar Já fui embora, querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor, é cortação, é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho